Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa Acima de Tudo o Amor vai comemorar a quarta edição O Rodei Pela Vida Simplesmente é uma das coisas Mais tradicional E mais importante Na vida do Hospital do Amor Enaltecer os projetos Que fazem com que nós podemos Comungar a nossa cultura E buscar ajuda Na comunhão da nossa cultura O mais bonito disso É que quando nasceu esse projeto Nasceu de um coração Uma das pessoas que tinha A maior competência E um dos maiores campeonatos De Rodei No centro-oeste do país Que é simplesmente Essa figura aqui Meu amigo Meu irmão Zé Wilson Meu compadre E que só voltou A fazer Rodei Porque ele viu Que no Rodei Ele realmente poderia Ajudar a salvar vidas É o primeiro segmento 100% em favor Do Hospital do Amor Chamado Rodei Pela Vida Para fazer uma coisa Muito superior A todos os tipos de Rodei Então Papai do Céu É muito generoso A providência nos deu O coração do Zé Wilson Que largou Os campeonatos Para morar na fazenda Viver a vida dele Volta para o Rodei Para fazer uma ação De amor Por todo o Hospital do Amor Então Nesse momento Nasce então Uma outra parte Mais bonita ainda Do que só fazer o Rodei Nós temos Todos os anos Um concurso Da escolha Da rainha Da princesa E da nossa Madrinha Do Rodei São três Anjos Que provam Que são anjos Pelo sorriso Pela coragem Pela força De lutar São verdadeiras Guerreiras Mas Nós temos então Que dividir isso Com o Brasil inteiro Para dizer Como é possível Conciliar Todos esses valores Mesmo numa hora De tratamento De cuidado No momento Que essas crianças Estão em fase De passar Pelo tratamento Elas arrumam Um espírito E um sorriso Inigualável E talvez Os mais bonitos Que nós podemos ter Eu vou apresentar Para vocês então A nossa Madrinha Do Rodei Pela Vida Que simplesmente Essa linda aqui Chama-se Bianca Nogueira Ela é de Porto Espedião Mato Grosso Ela nasceu Em Santa Fé Mas logo já se mudou Para Porto Espedião Que é vizinha Praticamente Da região Que o Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Como é que A escolha Foi Uma escolha Como todos os Concursos de Rainhas Com pessoas Que Enxergam Aquela pessoa Que tem O O olhar E a definição Da simplicidade Da forma De ser O que é Doar O que é Tratar por amor Bianca Tem que começar Por você Essa Essa vontade De explicar Para as pessoas Como é que Você sentiu Esse Chamado Essa vontade E competir Mesmo Tanto tratando As pessoas Querem saber De onde Que vem Essa força sua Primeiramente Vem de Deus Eu sou muito Devota De Nossa Senhora E Ela sempre Me dá Forças Para mim Não só Parar no Problema Porque A vida Continua Não existe Só A doença Ali Existe a vontade De lutar E viver O dia a dia Aí quando Vem um pedido Para você Mesmo se tratando Você Desfilar Você Se comunicar Aí você Aceita E vem com Esse sorriso Lindo ainda Quer dizer Como é que Você sente Hoje A importância De você Agora Você poder Ajudar O hospital É muito Gratificante Porque o hospital Ele me ajudou Muito É E agora Eu estou podendo Ajudá-lo É Um favor É por amor É só por amor Amor paga Com amor É isso então A Bianca Explicou Bem simples Olha o sorriso Dela Que linda Que ela é Agora eu tenho Que voltar Para explicar Com o Zé Você Todo ano Tem um entusiasmo Louco Fica vivendo Esse momento Nós estamos No pré-lançamento Do Rodei Explica Por que Você tem ânimo Para fazer isso E como vai ser O Rodei Esse ano Para incentivar Todo mundo Vim aqui Não é só Vim na festa Do peão Que é famosa Essa aqui Rodei pela vida É mais famosa Tem que vir Olha Henrique Eu fico super feliz De estar participando Num projeto Tão importante Desse Onde a gente Cultiva Nossas culturas E também Esse amor Pelo próximo Você vê O caso da Bianca Participando Nossa Como rainha Madrinha Do nosso evento É um evento Único Que onde A gente Fica feliz Porque A autoestima Do andar Numa vizinha Minha Lá de Porto Espirito A gente se encontra Nós temos que falar Que nós somos Diferenciados de tudo Por exemplo As madrinhas De todos os Rodeis São pessoas Da sociedade As nossas São anjos São anjos Olha o sorriso Dessa vida Não É coisa fantástica Não Você não sabe A felicidade Sabe De você estar Junto com nós Fazendo parte Desse projeto Vai ser Um fato Inesquecível Para você Para nós Para toda a equipe Nossa Do Rodeio Pela Vida É muito importante Sua participação O seu jeito Essa amiguice Que você tem Olha É gratificante Tá vendo Todos nós Estamos aqui Embebecidos Embebecidos Pela forma Tão linda Que ela tem Na expressão Do olhar Que ela Sabe Que ela Continua a vida E tem que Lutar Pela vida E ela Tá no exemplo Para todos nós Temos força Na nossa vida Sem ter doença Como é que nós Devemos agir Uma fase Dessa Ela se tratando Agora Convida as pessoas Olha E também Você vai fazer parte Da maior entrega De um prêmio De uma modalidade Do Rodeio Brasileiro Onde nós estamos trazendo A final do Seleção Brasileira Do Cutiano Onde nós vamos reunir Os dez melhores peões Do Brasil Juntamente com os dez melhores Cavalos do país Que seria A modalidade Cutiana A modalidade Tradicional Nossa Do Rodeio Brasileiro E junto com isso Também nós vamos Estar trazendo Os melhores competidores Da CR Que é onde Que reúne Os campeões Do Rodeio Todo Brasileiro Juntamente Com a modalidade Sela Bearback O Blackway E nos três tambores Nós temos uma parceria De anos Desde o primeiro evento Com a NTT Onde reúne As melhores competidoras Então vai ser Um evento Diferente Dos anos anteriores Que é A nossa Preocupação É todo ano Melhorar Trazer inovações Esse ano A gente vai mudar Um pouco O formato Da arena Então vai ser Muito importante Esse pessoal Apresentando Uma arena Diferente Onde que vai ter Mais oportunidade Dos animais Mostrar o desempenho E os shows O Gustavo O Gustavo Um menino Que está explodindo Que está Vindo Uma carreira De ascensão E todos Os demais Já consagrados Artistas Muito consagrados Se doando Em prol Do Hospital do Amor Então faça sua parte Venha nos prestigiar E vocês vão ter o prazer De ser recepcionados Olha bem Essa linda Bianca Vai recepcionar A todos vocês Agora vem o concurso Para vocês verem Por mérito E a alegria Que elas demonstram Em competir Para ajudar O hospital do Amor This ain't Texas Ain't no hold'em Take it to the floor now Amor Quem gosta de roteio Bote forte Com amor A sombra do meu chapéu Tá disputada Cum enough Háááááááááááá O que é isso? O que é isso?